Olá pessoas, bom, eu vou já para o tema de hoje porque ou eu deito isto cá para fora ou o meu fígado vai fugir. Quando todos achávamos que os programas de televisão já tinham descido ao grau abaixo de esgoto, eis que a SIC começou a emitir no domingo o programa Supernani, em que uma psicóloga clínica se desloca à casa de uma família para ajudar os pais a controlar a rebeldia dos filhos. Teresa Paula Marques é a Supernani e vai ao encontro das famílias portuguesas para ajudar a controlar a rebeldia dos filhos e dar resposta aos apelos de pais e educadores. Portanto, numa frase, prendam aquela gente toda. O que a SIC faz com aquele programa é o equivalente a pegar na folha dos direitos das crianças e limpar o rabo como se fosse um dodote. Só descrever aquela coisa já é de ir ao Gregório, desde uma miúda a tomar banho e a despir-se e a vestir-se enquanto a sua dona psicóloga assiste e faz olharesinhos idiotas para a câmera, até ao banco da pausa em que a pobre miúda está de castigo e chora e grita enquanto tem um cameraman em cima dela a filmar aquela humilhação. Aquilo parece ser feito por um nazi pedófilo. Vamos lá ver uma coisa. A ideia de humilhar crianças em horário nobre é de facto muito engraçada. E os meus parabéns. O próximo programa da SIC vai ser com paus, cubos de açúcar e idosos num barracão. Eu acho que precisamos urgentemente de um programa muito giro que eu ando aqui a Magical que se chama Super Bruti, que é uma pessoa grande com um pau com pregos, a educar a direcção de programas da SIC. Ia metê-la no banquinho, ia tirar a roupinha para o banho, enquanto está com o pau. É provavelmente a cena mais escabrosa de sempre da TV. Era dar com o banco do sossegó da pausa na pessoa que decidiu permitir aquilo. Chegar ao ponto de chamar alguém para ensinar e educar o filho. E expor a criança à curiosidade de centenas de milhares de sedentos espectadores. Porque o problema aqui não é os pais precisarem de ajuda para educar os filhos. Isso tudo bem. O problema é valerem-se da exposição pública dos filhos e da sede de sangue de um canal para resolver a questão. Mas os putos agora são cachorros para serem ensinados por um domador que vem de fora? O que é que vão fazer a seguir? Vão metê-lo na GNR a saltar argolas? Eu preferia ser adotado pela Iurde do que ter pais que me inscrevessem na Super Nani. E dizem-me... Ai, Bruno, não sejas assim. Cada caso é um caso. Seja pais, filhos, famílias. Todos a um certo ponto precisamos de ajuda. Não, não. Tu é que precisas. E é de uma lobotomia. Ai, Bruno, mas o love on top era pior. Pois. Mas quem se mete nisso é porque quer. Os pais não são donos dos filhos. A bronca que era se fosse um psicólogo que fosse lá à casa educar a mulher. Porque a verdade é que também há imbecis que pensam que são donos das mulheres. E esta imbecilidade parte da suposição que os pais são donos dos filhos. Ai, Bruno, mas já foi emitido em 15 países. Olha que bom. Também há pena de morte em 30 países. E então? Então, mas agora e a privacidade dos miúdos? Isto é uma tentada. Mas ainda não... O que é que se passou? O que é que bolha é que rebentou? Que estourou no cérebro de alguém para isto ser aprovado? Vai ser muito giro o dia seguinte na escola. Aquilo é o maior incentivo ao bullying desde que inventaram os gordos. Imagina o que é que vai suceder. Basta ver o que já aconteceu. Eu vou ler a notícia. Pais da criança de 7 anos vão ser ouvidos pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. Houve familiares que se queixaram de que a miúda estava a sofrer já na escola só com a promoção do programa. Ah, que maravilha. Tudo pelas audiências. Se um daqueles miúdos, depois desta exposição pública e bullying, se suicidar, lá vai o Marcelo dar abraços à família e a SIC vai atrás filmar em Tom Pesaroso. Isto já vale tudo à custa da desgraça dos outros. Tudo. Tenham juízo, internem a psicóloga e acabem com essa vergonha. Até amanhã.